Não é de cristal, não. É que, envolvidos no julgamento, me disseram que o que acontece, na verdade, é que o julgamento pode, sim, terminar amanhã, desde que Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, dê uma ordem unida lá e combine com os demais ministros que a coisa termina amanhã, não é? Porque isso não quer dizer nenhum acordo espuro, nada disso, os ministros conversam, a corte é uma corte pequena, e eles têm relações cordiais e tomam café juntos, e daí não é que o Alexandre de Moraes vai dizer que cada um tem 30 minutos no máximo para falar e não vai passar disso, não é? Mas, assim, bom, vamos nos esforçar, não é, para terminar logo, está claro que o Alexandre de Moraes quer terminar esse julgamento logo, disso ninguém tem dúvidas. Então, isso é possível, se é possível e se o Alexandre de Moraes quer, a possibilidade de terminar amanhã existe e é grande. E também existe a possibilidade de o TSE marcar nova sessão para sexta-feira. E, como diz o Reinaldo, o voto do ministro Raul deve ser breve, porque as apostas são de que ele irá com o relator, não vai ser um voto de 400 páginas, como foi o do ministro relator, então é difícil que um voto de um ministro seja razoavelmente curto e o outro tenha mais páginas que o do ministro relator, portanto, a possibilidade de terminar o julgamento amanhã existe, é grande. E existe também a vontade do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que pesa muito para que isso aconteça.